Mais um lançamento do Araquedo aí, é o bicho da cara preta Estão dizendo que esse cara, ele anda vacilando Estão dizendo que ele fica de boboa quando o bicho tá pegando Estão dizendo que esse cara tá de nada, ele anda vacilando Estão dizendo que ele fica de boboa quando o bicho tá pegando Pega o bicho, prende o bicho, dá um pulinho e vem tacar Pega o bicho, prende o bicho, deixa ele se soltar Pega o bicho, prende o bicho, dá um pulinho e vem tacar Pega o bicho, prende o bicho, deixa ele se soltar Pega o bicho, prende o bicho, o vape aka o corredor Da menina que o ar acegou Olha o bicho, tá pegando, olha o bicho E a menina tá quebrando, olha o bicho Pega o bicho, tá pegando, olha o bicho E a menina tá quebrando Vá, vá, vá! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL